Boa tarde, 1h52, aqui em São José do Rio Preto. Quero agradecer você pela sua participação, pela sua audiência. Uma tarde maravilhosa. Quero te convidar para me acompanhar nas minhas redes sociais. Estou sempre postando a repercussão do que acontece aqui. Quero te convidar para participar também do portal aqui do SBT, onde você está sempre informado. E para falar em informação, eu quero registrar aqui os meus sentimentos. Hoje eu perdi a minha tia Cida do Solo Sagrado, Cida do Ornelas, esposa do meu tio Renato. Então quero registrar aqui o pessoal do Solo Sagrado, minha família boa parte reside ali. Então hoje perdemos minha tia, agora há pouco. Foi de repente, tá bom? Não tenho mais informações sobre sepultamento, mas depois nas minhas redes sociais eu vou publicar. E também, hoje é dia do meio ambiente e eu tenho uma notícia triste, gente. Sabe aquela onça que eu mostrei ali de Monte a Prazi? Fizemos aquela brincadeira gostosa. Então, suspeita-se que é ela que apareceu atropelada em uma estrada vicinal aqui da região. Tudo indica que é a mesma onça. Então, este apresentador continua não tendo medo nem do rastro, nem da onça e de ninguém, porque a onça morreu. Meus sentimentos aí. Por falar em onça, eu quero mostrar para vocês aqui uma novidade. O Renatão vai mostrar. Esse aqui é o boné do Jean e Loco. Graças a Deus, nosso quadro é um sucesso. Dicas de passagem, pessoal, lá do Gabriela, que gravamos o último. Gravei lá no Alferville. Vai para o ar sexta-feira. Então, ó, quero convidar você a participar aqui, tá? Do Jean e Loco, mandando seu vídeo, mandando sua reclamação, sua denúncia. E um detalhe, sexta-feira eu vou sortear, toda sexta-feira, eu vou sortear um boné lindo desse daqui, para você vir aqui depois. Só que só vale para o pessoal de Rio Preto. Por que só para o pessoal de Rio Preto? Porque é para buscar o boné. Inclusive, você vindo buscar aqui, a nossa produção vai te mostrar o estúdio, você vai ver como é que funciona, porque o nosso estúdio é um dos mais modernos do interior paulista, tá? Bem, e hoje eu quero tratar de um assunto. Olha só, todo mundo reclama da saúde pública. Todo mundo. Todo mundo é unisono no Brasil todo. Só que agora, o que eu descobri, gente? Que a maioria dos planos de saúde, não posso falar todos, porque sou muito bem atendido no HB, fiz até um jabá agora, o meu diretor vai ficar bravo, mas sou muito bem atendido lá. Mas a maioria dos prontos atendimentos, especialmente de Rio Preto, estão uma vergonha. É o SUS particular, uma vergonha. O cidadão paga caro pelo plano de saúde é tratado igual, nem bicho é tratado assim. Nem bicho. Eu tenho casos na família de pessoas que tiveram AVC e ficaram horas, horas esperando o exame. Roda o VT, vamos ver o que o povo tem falado. Parece até que essas imagens são de atendimentos feitos no SUS. Mas o vídeo foi publicado para denunciar a demora para atender pacientes de um plano de saúde em Rio Preto. Amanda foi uma das mais de 500 pessoas que compartilharam o vídeo. Ela conta que também já passou pela situação. E eu me vi naquela situação, porque toda vez é a mesma coisa. E é aquilo lá que está no vídeo. É pessoal com dor, esperando, e aquela demora abusiva. Assim, para te chamar, eles demoram. Para você ir no acolhimento, é outra espera. Para você olhar para a cara do médico, é mais espera. Para você tomar remédio, você tem que esperar. Mas Amanda não é a única insatisfeita com planos de saúde na cidade, não. Segundo dados do PROCON de Rio Preto, o número de reclamações aumentou 525% de janeiro a maio deste ano, se comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2018, foram feitas quatro reclamações, enquanto neste ano, já foram abertas 25 queixas. Os motivos são vários. É reajuste dos juros, rescisão de contrato, multas abusivas. Mas o que incomoda mesmo é a demora no atendimento. E acaba ficando pesado para a gente, assim. Porque a gente não paga barato, caro. Bom, primeira coisa, eu quero usar a nossa influência, o respeito que nós temos junto ao consumidor. Quero convidar todo mundo que tem problema com empresas que prestem este tipo de pronto atendimento. Aquela ali, eu não vou falar o nome dela, mas eu sei qual é, tá? Denuncie, passe para nós aqui no nosso WhatsApp do povo, diga quando foi, faça a sua reclamação. Porque os números do PROCON, nós observamos ali, apenas 25 reclamações. Isso é apenas, gente, porque a maioria das pessoas não faz a reclamação pela demora do atendimento. Então, esse é um fato. Então, eu quero convidar vocês para que façam a reclamação no PROCON, gastem um pouquinho mais de tempo, mas mandem para nós também. Bem, me diga onde você foi atendido, qual foi o tempo de espera, tá? Vamos colocar a boca no trombone, vocês sabem que eu não tenho medo nem da onça, nem do rastro dela. Eu vou mostrar para a população, plano de saúde que não atende, não respeita o consumidor. Por quê, gente? O artigo 4º, o artigo 6º do Código Defesa do Consumidor, eles falam de a prestação adequada e eficaz. Vocês viram aquela senhora gritando desesperada por um exame de sangue que não era realizado? Quando esse plano de saúde não cumpre esse prazo mínimo, necessário e adequado, ele não está prestando o serviço de forma eficaz. Então, ele não está cumprindo uma regra basilar, básica. Você tem que denunciar, porque eles têm que ser penalizados pelas autoridades, ok? Bom, agora vamos tocar um outro ponto. O que a lei fala disso? Infelizmente, as resoluções como a da ANS, ela fala do tempo para autorização e realização, tá? De consultas, exames. Então, existe uma regra, tem uma resolução, que ela diz que, por exemplo, por exemplo, uma consulta de pediatria, clínica médica, cirurgia geral, em até 7 dias úteis tem que ser agendada, ok? Tá? Outras especialidades, até 14 dias úteis. Está aí na telinha de vocês, para vocês acompanharem. E lá fala também de cirurgias, os prazos. Mas a questão que eu estou tratando aqui hoje, é outra. Eu estou tratando hoje do tempo de espera, quando a consulta já está acontecendo. Essa espera que você fica. Quando tem um caso aqui, de um amigo nosso, vou até citar o nome dele, o Du. O Du sofreu um AVC. A irmã dele leva ele na madrugada, duas da madrugada. Ela me liga num sábado, oito e meia da manhã, que o exame para diagnosticar o que estava acontecendo com ele, só tinha ocorrido quando? Às sete horas da manhã. Quase cinco horas depois. Vocês acham que esse atendimento eficaz está totalmente errado? E a ANS não regulou nessa resolução. Mas aqui em São José do Rio Preto, tem um projeto de lei tramitando na Câmara, por isso que é importante vocês se manifestarem, vocês colocarem a boca no trombone, isso pressiona, que esse projeto seja aprovado. É um projeto que regula o prazo para esse atendimento ali na emergência. Esse projeto, ele dá um prazo máximo de 30 minutos. Claro que existe o protocolo de Manchester, que é uma lei seguida no mundo todo, que estipula 30 minutos, mas claro, o primeiro atendimento, você chegou, pisou, pisou lá no local, alguma coisa, olha, mediu a pressão, já fez a classificação. O que é essa classificação, gente? Amarela, verde e vermelha. Ali tem os níveis da urgência. 30 minutos. É uma lei interessante, se for aprovada, vai ajudar muita gente. Mas nós vamos continuar falando de plano de saúde, tá? Vamos continuar falando de plano de saúde, ok? Depois do intervalo, vou chamar daqui a pouco, no próximo bloco, o Zaqueu, que é o representante do PROCON, tá? Hoje nós demos uma folguinha para o nosso professor Arnaldo, porque ele já estava acordando de manhã, quase vindo aqui para o SBT, né? Porque aqui a gente defende o consumidor, tá? Mas eu quero falar também de eficácia agora, de eficiência. Eu quero falar da Tonelli, gente. E até fazer um testemunho aqui importante, ontem eu ouvi de uma consumidora, ela saiu tarde do Tonelli, depois do expediente, o pessoal estava atendendo lá até quase 8 horas da noite. Isso é resultado de preço, qualidade, respeito ao consumidor e, claro, anunciar aqui no SBT. Por esses motivos que o Tonelli está lotado e atendendo rápido e eficiente, com hora marcada, tá? O arraial de ofertas na Tonelli é o menor preço em pneus e serviços. É lá! Pneu aro 13, gente, olha lá, a partir de R$ 129,90. Aro 14, a partir de R$ 179,90. Pneu aro 15, a partir de R$ 199,90. E se for pneu Goodyear, aro 14, a partir de R$ 209,90. E o Pirelli, aro 16, a partir de R$ 289,90. E o par de amortecedor remanufaturado, a partir de R$ 49,90. E aquele kit importantíssimo, que inclui a revisão com troca de correia dentada, limpeza de bico, alinhamento, balançamento e troca de óleo, filtro e pastilha de freio. Você gira o conjunto da obra? A partir de R$ 359,00 para carros nacionais 1.0. Tudo em 10 vezes, sem juros, no seu cartão. Aqui em São José Rio Preto, vinda da Nossa Senhora da Paz, 2341. Liga e agenda 0800-500-3000. E você tá com o problema de horário, o pessoal fica até um pouco mais tarde pra atender você com carinho e com hora marcada, tá bom? Vamos pro nosso intervalinho? É rapidão, vai e volta! 2h04 aqui em Rio Preto. Quero lembrar vocês que estou em todas as redes sociais, no Instagram, um sucesso. Tô aprendendo a mexer nesse trem aí, mas tá dando certo. E lá no YouTube eu tenho postado os programas. Então, algum programa que você achou interessante, procura no YouTube. 2, 3 dias depois de ir pro ar, eu tô colocando lá no meu canal no YouTube. É Jean Dornelas, com um L só, que é mais barato. E S no final e J. Jean Dornelas, tá bom? Bem, e eu quero falar agora pra vocês, dia dos namorados tá chegando, amore! Tá? Dia dos namorados, eu quero falar da doctor, colchões. Apesar que colchão a gente tem que comprar sempre, é questão de saúde. Então a gente usa as datas comemorativas, que é um motivo a mais. Mas temos que estar de ouro, porque é questão de saúde. Eu quero falar pra vocês dessa oferta maravilhosa, que é uma cama box, é um colchão box. Tá? É o amore, amore do amor agora, do dia dos namorados. 12 de R$109,90. Olha que preço maravilhoso. Olha a concorrência. Vai dar uma olhada lá na concorrência? Dá uma voltinha, que vocês vão ver que o melhor preço e a melhor forma de pagamento é na doctor's. E eu gosto sempre de frisar uma coisa aqui, gente, que é fundamental. A qualidade do produto. E por que eu tenho certeza da qualidade? Primeiro porque eu sou um cliente doctor's. Meus colchões são todos doctor's. E eu confio e atesto. E segundo, gente, é loja de fábrica. Você acha que a fábrica vai fazer algo pra dar defeito? E amanhã tem que dar assistência técnica? Tem que fazer e fazer bem feito. São várias lojas da doctor's. Tá aqui o WhatsApp. Tá pequenininho. Eu já passei os 40. Ó, 992-7382-21. Esse é o WhatsApp. Salva aí agora, salva aí o WhatsApp aí. Que você vai ver que tem as lojas, o pessoal em contato com você. Fica tranquilo, tá bom? E por falar em WhatsApp aí, será que alguém... Nosso WhatsApp do povo. Vamos ver o que mandaram pra nós de saúde. Nosso WhatsApp do povo. Tem lá, ó, tem o WhatsApp lá do Lídio Rocha Santos, de Nova Granada. Manda um WhatsApp falando de saúde. Roda o WhatsApp do Lídio aí. Boa tarde. Meu nome é Lídio Rocha Santos, eu moro em Nova Granada. Dia 26 de 2 de 2018, eu passei no médico. E ele pediu o raio-x do joelho direito, porque eu tinha feito a cirurgia no joelho direito. Eu tenho parafuso e platina. E ele também pediu o joelho esquerdo. Eles me deram um prazo, aproximadamente seis meses. Mas já tá, com um ano e dois meses, e até agora esse exame não sai. Eu ligo lá e eles falam que tem previsão. Por favor, me ajuda, porque eu preciso fazer tratamento do joelho. Bom, duas e sete aqui em Rio Preto, início da tarde. Lídio, é o seguinte, já tô sabendo que praticamente tá resolvido o caso do Lídio, mas não existe um prazo na rede pública. O que existe é o princípio constitucional da dignidade humana, tá? E os três entes, ou seja, União, que é o Brasil, país, o Estado, que é o Estado de São Paulo, e o município, os três são responsáveis por essa eficiência. Então, o que você tem que fazer? Se estiver demorando muito, você tiver um atestado do seu médico, dizendo que essa demora vai piorar o seu Estado, procura as autoridades. Quais autoridades, gente? Ministério Público. Vá ao Ministério Público, vá ao Ministério Público, porque tem casos, gente, que se demorar muito, o caso do Lídio, não aparentemente é um caso grave também, mas não gera uma doença maior, apenas o sofrimento dele. Detalhe, esse sofrimento, essa demora, pode ser objeto até de danos morais. Então, gente, está um prazo fora do normal, não tem lei? Inclusive, fica a sugestão aí, fazer uma lei aqui, para colocar esse prazo, tá bom? Lídio, obrigado. Parece que deu certo, tem uma imagem do Lídio aí, mas deu certo lá o exame dele, olha lá. Deu certo, acabou fazendo o exame, a nossa esforçada produção entrou em contato, e conseguiu acelerar isso aí para ele. Então, tá aí, estamos aqui para ajudar vocês, tá? Estamos aqui sempre. Agora, eu quero chamar o querido Zaqueu, faça a voz, Zaqueu, tudo bem, meu querido? O Zaqueu trabalha lá no Procon de Rio Preto, né, Zaqueu? Qual que é a sua função lá, Zaqueu? Isso, eu sou coordenador de atendimento aqui do Procon de Rio Preto. Você que recebe as buchas lá, né, Zaqueu? Isso, eu que trato do pessoal aí, de receber o pessoal bem. Então, tá bom. Zaqueu, conta para nós, teve uma resolução agora, uma modificação da Agência Nacional de Saúde, que regulamentou, gente, a portabilidade dos planos de saúde. O que é isso? Eu estou num plano, quero mudar para o outro. Então, Zaqueu, o que mudou? Tua câmara é a 1 ali, tá? O que mudou com essa nova regra? O que trouxe algum benefício? Porque ultimamente, Zaqueu, eu só venho falar aqui, é de fumo mesmo, é só contra o consumidor. Eles inventam historinha que vai melhorar, melhorou é nada. Quero ver se agora você tem uma notícia boa para nós. Conta para a gente. Isso, essa resolução agora veio para facilitar o pedido de portabilidade do plano para o outro operador, o consumidor deseja mudar. Antigamente, ela estava restrita a somente alguns tipos de plano. Agora, ela vai atender, inclusive, os empresariais. E também veio o fim da janela, para você solicitar a transferência. Antigamente, você tinha que esperar um prazo de quatro meses, era um prazo, esse intervalo de quatro meses, do aniversário do seu contrato, que você só podia solicitar essa portabilidade. Agora, é o ano todo, desde que cumprido esses requisitos para a portabilidade. Ah, então agora não depende mais, num período, a qualquer momento, desde que, há quanto tempo eu tenho que estar no plano para pedir a portabilidade? Isso, a primeira portabilidade, o consumidor deve permanecer no seu plano, no mínimo, dois anos, esse seu plano de origem. Aí, a partir da primeira portabilidade, da primeira solicitação, o consumidor pode, precisa cumprir somente um ano, aí no mínimo, para solicitar para outra operadora. Tá, Zaqueu, aí, só para o pessoal entender em casa, quando ocorre essa portabilidade, a vantagem é que agora não tem as carências, né? Isso, não existe a carência. É que, antigamente, em alguns planos, quando você solicitava a portabilidade, era como se você tivesse feito um contrato novo, você tinha que cumprir aquela carência toda novamente, às vezes o consumidor ficava prejudicado, a gente não poder continuar o seu tratamento. É, isso aí é muito bom, né, Zaqueu? Porque cria uma disputa maior de preços, não é verdade? Então, os preços, eles acabam discutindo mais, né? Porque, se agora o consumidor pode escolher, sai daqui, eu vou para lá, ele tem como argumentar na hora de negociar, né? Olha, se você não me melhorar isso, eu vou partir para o outro, é por aí, né? Isso, ele pode negociar planos, coberturas, às vezes algum médico específico que ele queira, só atende em determinado plano de saúde, ou às vezes saiu do plano de saúde dele, ele foi para o outro operador, ele quer continuar com aquele médico, então o consumidor acaba tendo essa liberdade, e ele pode negociar preço também, essa disputa é interessante, o consumidor podendo escolher outras operadoras, ele vai lá, senta, e negocia aí uma melhor condição para ele. E também outra coisa, né? Ele está andando, vê aquele anúncio no outdoor, plano agora a partir de tanto, e ele está pagando mais do que o anúncio do próprio plano, então é um bom argumento, né, Zaqueu? O pessoal chega lá e fala, olha, eu vi o anúncio no outdoor, recebi o panfleto, eu quero agora que vocês me equiparem, é um bom argumento, né? Não deixa de ser. Isso, é um bom argumento, o consumidor ele vai ter essa liberdade aí, essa resolução visa aí, beneficiar ele nesse sentido, e além disso ele não vai precisar cumprir essa carência toda novamente, como se fosse um novo contrato. É uma coisa interessante também, Zaqueu, o pessoal de casa sempre me pergunta, o empregado está trabalhando, faz parte daquele plano coletivo, como é que está a regra para ele sair daquele plano coletivo e ele foi demitido da empresa? Dá para aplicar a portabilidade? Como é que está a regra hoje, para ele não perder aquele plano? Isso, antigamente ele não podia, se ele saísse da empresa, fosse demitido ou aposentasse, ele tinha que fazer essa portabilidade e cumprir toda a carência novamente, como se fosse um novo contrato. Então, essa nova resolução beneficia principalmente esse grupo, os demitidos e os aposentados, que agora eles podem fazer a portabilidade e não ter de cumprir novamente toda a carência. Ah, maravilha! Olha, Zaqueu, você ajudou muito o pessoal de casa, eu já quero deixar o convite para você, professor Arnaldo, que eu quero fazer um outro programa nosso falando sobre a questão dos reajustes. Então, quero que você já prepare o material, tá? Porque eu quero passar a população, quando a gente coloca no assunto plano de saúde, ou melhor, quando fala de saúde, né, Zaqueu? Falou de saúde, já chama atenção. Então, eu quero tratar esse assunto, vou convidar vocês na semana que vem, estou pedindo a minha produção e preparar essa pauta, tá? Por hora, muito obrigado, manda um abraço para o professor Arnaldo, viu? E fala para ele que, se ele espirrar, saúde, tá bom? Para ele melhorar, cuidar da saúde, tá bom? Muito obrigado a todos aí, a gente está à disposição do PROCON aí para ajudar e tirar qualquer dúvida. Obrigado, Zaqueu, obrigado PROCON de Rio Preto. Bom, ANS, gente, eu vou colocar aí para vocês aí no GC, olha só o 0800 da ANS, Agência Nacional de Saúde, registre lá a sua reclamação, seja tempo de atendimento, qualquer situação, é um órgão que, esses pontos aí, viu, atrapalham o plano de saúde depois. Então, é importante registrar. O cidadão tem que adquirir esse hábito de falar, registrar, que nem assalto, o pessoal é assaltado num bairro, mas ninguém faz B.O. A polícia não descobre que tem um B.O. Então, tem que protestar, tem que se manifestar. Super Sibeli, tem alguém aí falando alguma coisa no nosso WhatsApp aí? Tem sim. Não, entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, vai a nossa esforçada produtora. Quem que está com o nosso WhatsApp aí? Conta para nós, hein. A Ana do Jardim Fuscalda, ela quer saber se o titular do convênio pode fazer planos diferentes para os seus dependentes. Não, aí segue a mesma regra, né? Como é que ela chama a Ana? Ana. A Ana, a Ana, o Jardim Fuscalda, uma brava, obrigado pela audiência. Não pode, a regra tem que ser a mesma, o contrato é um só e os dependentes é a mesma coisa. Tá bom aí? Então tá bom, eu vou deixar você entrar aqui de vez em quando. Ah, pode deixar, pode deixar. E a última vez que você veio com a onça, agora você veio sem a onça, já melhorou, já está podendo entrar. Tá vendo? Ainda vamos melhorando, né? Bom, quero agradecer demais vocês, lembrar que sexta-feira é ter o sorteio de nosso boné e a Márcia da Doctors já me disse que vai ter o travesseiro. Tá? Então, gente, até lembrar a produção que eu vi um programinha lá que ele faz sorteio online. Eu vi isso esses dias. Onde eu vi isso aí mesmo? Vim num lugar ali. Sei que você põe lá e sorteia. Então, gente, quer ganhar o boné do Jean Loco e o travesseiro vão ser dois prêmios para duas pessoas diferentes, tá? Pessoal de Rio Preto, tá bom? Para depois poder vir buscar aqui. Então, manda nos atos da verdade aí. A nossa esforçada produtora vai salvar o endereço e o telefone de todo mundo. A paz de Deus. Muito obrigado e até amanhã. A paz de Deus. A paz de Deus.